Então galera, eu comentei com vocês a respeito do exercício que a gente resolveu a semana passada, foi meio que um live coding blocão assim, e vocês já tinham resolvido, eu resolvi na hora ali, acho que foi bacana a experiência também. Thiago, só por favor desliga o microfone aí pra gente, obrigado. É, então assim, eu assumo realmente, fazer live coding não é um negócio fácil, mas assim, eu acho que, espero que tenha servido pra vocês as coisas que eu mostrei, porque assim, eu fiz muita coisa errada, cara, fiz muita coisa errada, só que na real, tipo, foi legal, porque na verdade eu tava querendo mostrar mais como é que vocês usavam dicionário, um dicionário dentro do outro, lista, esse tipo de coisa. Só que assim, resumindo, tinha o código que eu fiz durante o Hangout, tinha seis estruturas de repetição, for, e no meu blog tá com uma. Então foi um contraste assim, cara, em termos de desempenho mesmo, de código, legibilidade, tudo, foi um contraste muito, muito grande, porque eu andei refatorando, claro, refatorei bastante coisa, e assim, cara, eu acho que pra vocês aprenderem a programar legal, vocês vão fazer primeiro um código zoado, aí vocês vão ver que tá meio zoado, tipo, aí você dá uma melhorada, aí você fala, puta, o que que dá pra melhorar ainda? Eu achei legal, porque acabou rolando uma discussão, também no grupo, de um rapaz, acho que é Luiz o nome dele, se não tô enganado, e ele colocou outro código que ele fez, só que assim, o código que ele fez, na minha opinião, ele deixou um pouco confuso as coisas, eu até preciso dar uma mexida no código dele, e postar novamente na lista, porque eu fiquei devendo isso aí pra ele. eu achei que ficou confuso um pouco pras pessoas que tão começando e tal, ele usou bastante função, assim, list comprehension, coisa do tipo, junto com lambda, se eu não me engano tinha lambda também, então são conceitos um pouco mais, coisas um pouco mais complicadas de Python, mas assim, a gente sempre usa, a gente usa só que assim, tem a forma correta de usar também, a forma que não é tão correta, eu acho, eu acho que desde o momento que você perdeu a legibilidade do código, você tem que tomar cuidado, você tem que fazer as coisas no seu código, de modo que os outros entendam, não é você que vai ter que entender isso, porque você às vezes vai lembrar o que você fez, mas os outros às vezes não vão, e quando você trabalha em uma empresa, geralmente, 90% do tempo você vai trabalhar em equipe, então, na minha opinião, sempre você tem que levar em consideração que as outras pessoas vão entender o que você está fazendo no código, certo? Eric, só por favor desliga o microfone aí pra gente, eu já comentei isso em outras aulas aqui que a gente teve, mas sempre prezem pela legibilidade do código, tipo, você achou que está muito confuso, cara, está confuso, está errado, não está muito legal, entendeu? Tem como melhorar. Eu achei legal que o Luiz, acho que é Luiz, deixa eu ver se é Luiz mesmo o nome dele, eu estou falando Luiz, 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 vai que não é Luiz, deixa eu só ver aqui, eu acho que é Luiz, agora eu não acho o e-mail, que beleza, não? Bom, vamos fingir que é Luiz, tá? Eu não achei o e-mail agora, mas eu dei uma olhada rápida aqui, mas não achei. Então, assim, eu vou dar uma olhada depois no código dele, e, cara, quanto mais você refatorar o código que você está fazendo, mais você aprende, porque cada vez que você refaz, você vai fazer de uma forma melhor, e você vai descobrir que você é um babaca. Tipo, eu descubro que eu sou um babaca diariamente, praticamente, porque você olha coisas que você fez no passado, você fala, nossa, cara, como é que eu fiz uma merda dessa, entendeu? Isso é legal, porque mostra que você aprendeu mais coisas, evoluiu, da época que você tinha programado aquilo, entendeu? Isso é bacana, é um retorno bacana. Então, assim, sempre tente deixar legível, tá? Assim, meu primeiro, pelo menos pra mim, o meu primeiro mandamento, assim, é tentar deixar legível. Aí, lógico que tem que ser a legibilidade, junto com o desempenho também, porque não adianta você deixar o negócio super legível e o negócio ser super lento, que consome muito recurso da máquina. Tem que pensar um pouco nas duas coisas, certo? Só que, no Python, eu acho que é difícil você não conseguir ter as duas coisas juntas, entendeu? Você consegue ter um código legível e, ao mesmo tempo, ter um código que tenha desempenho. Não é impossível fazer isso, tá? Tranquilo aí, galera. Só dar esse aviso. Vocês chegaram a ver o post do blog, que eu refatorei coisas pra caramba? Eu vou colocar aí no chat. Eu até comentei hoje que quem não tinha visto, por favor, olhasse, porque, cara, mudou bastante coisa. Ó, esse é um dos exercícios que eu resolvi no blog. Esse aí é o que eu tô falando da semana passada. E teve o da calculadora também, que eu tinha ficado devendo um post lá no blog, que eu coloquei também no mesmo dia. O da calculadora, eu tentei dar uma melhorada nas coisas. Só, por favor, Carlos, desliga seu microfone. Obrigado. Eu tentei dar uma melhorada na calculadora a ponto de fazer tratamento de exceções, né? Que foi um assunto que meio que a gente não falou tanto aqui e que é um assunto bacana. Eu achei que particularmente ficou bem detalhado lá o post da calculadora. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês comentem embaixo. Eu consigo também reeditar se eu fiz alguma coisa errada e tudo mais. As opiniões de vocês são bem válidas assim, certo? Bom, então pra hoje, a gente vai começar. Eu queria começar a parte, tipo, trabalhar um pouquinho com com funções. Eu posso mostrar também a calculadora que ficou um resultado bem legal a respeito do tratamento de exceções. Quer ver? Isso aí é rapidinho. Vocês vão matar na hora. Não é nada muito complexo. Eu estou tentando dividir essas minhas pastas, mas está difícil ainda. Está uma bagunça. que eu juntei código da outra vez que estava fazendo o grupo de estudos. Aí tem código novo, código velho. Estou tentando dividir eles por nível de complexidade. Vamos dizer assim. aqui, basicamente, eu acho que é essa aqui que eu tinha colocado no blog. Deixa eu dar uma olhada se é ela mesmo. Agora eu estou tomando um pau do meu mouse. Pronto. Resolvido. Deixa eu só ver se era isso mesmo. Flute, pá, pá, pá. Ah, tá. Tem duas resoluções que eu coloquei lá. Tem a resolução só com tratamento de exceções e a outra. O que acontece? Esse daqui foi uma tentativa que não deu muito certo. Espera aí. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Import Sys. Sys.exit1. Só um minuto aí, galera. Sys.exit1. Bom, então assim, basicamente, a gente tem aqui uma calculadora que calcula dois operandos bem simplesinha, tá? Ela recebe aqui o primeiro operando na linha 7 aí na linha 8 Vocês estão conseguindo ver bem a tela aí? Porque às vezes eu começo a falar aqui mas a tela não está legal. Dá um toque aí no chat, galera. Beleza. Então, recebe o primeiro operando aqui na linha 7 o segundo na linha 8 Automaticamente o input ele que você digita quando o usuário digita um valor você vai receber uma string eu já estou convertendo para float aqui só que o que acontece? Quando você converte para float um texto uma string se ela não for um número vai dar um problema aqui vai dar um velo e error certo? Dá até para demonstrar isso rapidamente aqui ó vou demonstrar isso ó eu tirei o tratamento da exceção aqui ó aí quando eu rodar calculadora aqui quando eu rodar aqui ó calculadora tratamento erros ponto pai é a operação ele vai me perguntar vou colocar aqui multiplicação eita peraí que eu fiz cagada fiz alguma cagada calculadora tratamento erros ponto pai ué qual a cagada que eu fiz? unexpected eof while parsing syntax error eu estou achando que o meu vi novamente está me traindo igual na semana passada peraí ah não tá certo input operação ué vamos ver file peraí que eu estou fazendo cagada aqui galera ué esse código estava funcionando vamos ver se é alguma treta aqui com essa parte de baixo syntax error caramba cara aí alguém chuta problema que eu estou estou tomando pau aqui oficialmente é qual operação você deseja fazer operação receber operação deve ser alguma treta aqui pra baixo deixa eu só comentar aqui pode não ser também qualquer coisa a gente usa o outro tem o plano B aqui ué você não está no env pode ser cara pode ser nossa que macumba que eu fiz aqui você é louco cara pode crer isso aí Thiago matou a charada eu não sei que raio de python que eu estava usando ali mas estava com um problema bom beleza calculadora tratamento erros muito obrigado Thiago é deixa eu só tirar aqui beleza como eu disse pra vocês live code entender de entender essas né você prepara o negócio vai testar e pá na sua cara então ali eu tenho a operação eu vou receber a operação e daí eu vou digitar um cara que não seja número ele vai levantar um velo e erro vai levantar uma exceção chamada velo e erro quer ver python calculadora tratamento erros ponto py vou digitar a operação normal aqui operando 1 vou digitar aqui rafael ó já levantou a exceção ele falou cara eu não consigo converter rafael pra float ó code not convert string to float aí ele mostrou string rafael certo então pra ficar bonitinho aqui o o exercício eu peguei coloquei um try except velo e erro esse velo e erro você pode especificar qual o tipo do erro que você vai ter aqui tá ou você pode especificar simplesmente exception você pode colocar isso também exception vai ser uma exception genérica qualquer erro lançado aqui nesse bloco da linha 6 da linha 7 ele vai cair nesse exception é porque que você em momentos você especifica o erro em momentos você não especifica por que fica mais legal você especificar o erro porque caso nesse bloco tenha mais de um erro que você tem que tratar você consegue dar mensagens diferentes pro usuário entendeu vamos imaginar aqui que você consiga ó você tem aqui um velo e erro e vamos supor que aqui embaixo você vai ter except zero division error certo isso aqui é só um exemplo didático tá é aí eu vou colocar aqui erro erro de divisão por zero aí sis exit 1 tá aí vamos fazer uma divisão por zero aqui ó só pra ele cair no erro de baixo 1 dividido por 0 dá pra fazer assim mesmo bem toscão só pra gente ver cair no erro lá então ó quando eu tiver um erro do tipo de conversão que é o velo e erro eu vou digitar aqui Rafael digite somente números nos operandos 1 e 2 ah caiu no erro certo que na outra vez eu não tinha colocado o except então aqui ó esse print já é o do bloco do except velo e erro certo ó é exatamente o da linha 10 aqui e esse sis exit na verdade eu só falo pro programa terminar e dar um retorno de 1 certo que é comum tanto no linux como no windows os scripts que dão algum erro eles retornarem diferente de 0 tá sempre que é diferente de 0 ele vai retornar um cara que é tipo é um erro aí tem de 1 acho que até 256 o tipo do erro no unix tem todos os todos esses tipos pra especificar a classe do erro é então assim comumente pra simplificar as coisas a galera só coloca 1 só pra dizer que é erro entendeu tipo básico só pra falar que é diferente de 0 aí tem esse 0 division error aqui ó que eu não cheguei a cair nele por quê? porque a exception estourou aqui ó logo na linha 6 então se ele se eu tiver um exception value error ele vai cair nesse primeiro bloco aqui se eu tiver um exception 0 division error ele vai cair nesse bloco aqui é vamos fazer agora o 0 division error eu vou especificar direitinho aqui os valores vou colocar 10 e 20 ó aí ele rodou a expressão que eu tinha colocado ali embaixo que é 1 dividido por 0 ele deu erro de divisão por 0 entenderam essa questão aí? quando você quer um cara que seja genérico genérico vamos supor que eu não especifiquei 0 division error aqui e eu coloquei aqui exception todo erro não tratado tipo que não tenha um tipo definido vamos dizer assim esse cara aqui por exemplo ele levanta um 0 division error como eu não tenho um 0 division error aqui embaixo ele vai cair nesse bloco exception ó vamos testar isso de novo ó colocar erro genérico erro genérico ó vou colocar os operandos corretamente ó erro genérico que ele novamente executou essa expressão da linha 8 e caiu no exception genérico como eu não estou especificando o 0 division error aqui né se eu voltar o 0 division error ele não vai cair naquele exception de baixo lá ele vai cair no 0 division error quer ver ó vamos fazer esse teste aqui 0 division error aí eu coloco aqui aí eu coloco aqui divisão erro erro divisão por 0 beleza vamos ver python ó 10 e 20 ó daí ele caiu no divisão por 0 erro divisão por 0 porque agora eu estou tratando um erro específico então ele não vai cair na exception genérica porque eu tenho a classe do erro corretamente aqui é é sempre melhor você tratar os erros específicos porque assim você dá uma mensagem mais clara do que está acontecendo para o usuário caso você vai dar uma mensagem né se você vai fazer um tratamento do erro é melhor ainda porque daí você já sabe exatamente qual erro você caiu quando você cai no exception genérica às vezes é meio difícil você entender o que aconteceu mas também existem casos que você precisa usar exception genérica que nem tudo é prejudicial porque você pode colocar assim except exception s i certo e daí aqui na frente ó você pega essa exception com o format e manda mostrar na tela por exemplo ó eu coloquei eu genérico e daí o e que é o cara que está aqui ó vai ser ele vai ser interpretado como a mensagem daquele erro e vai ser mostrado na tela aqui para mim ó vamos fazer esse teste de novo ó multiplicação 10 e 10 ó o que aconteceu agora ó erro genérico division by zero só que obviamente ele vai mostrar esse erro em inglês né se for por um erro pro usuário às vezes você não vai querer mostrar um erro em inglês vai querer ter um tratamento especial vai querer colocar a sua mensagem de erro e tudo mais é ficou claro essa questão do do exception aí galera eu detalhei um pouquinho mais no blog também é tem uma imagem cara que é que eu achei eu particularmente achei sensacional quer ver ó tá lá no blog também que eu eu vi no twitter um dia desses e achei legal até para colocar no blog na no post que eu coloquei aqui tem uma imagem deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem ah consegui abri a imagem só a imagem aqui é ó eu vou compartilhar essa imagem aqui no hangout rapidinho depois se vocês quiserem olhar lá melhor ela está no blog estão conseguindo ver a tela bem aí tá tranquilo ó agora está num loop infinito de tela aqui ó eu vou virar a tela aqui é essa imagem aqui ó my code isn't working então o que que eles fizeram eles fizeram um fluxograma aqui ó é para especificar os erros mais comuns é do python os mais simples né vamos dizer assim para o cara saber o que ele faz esse esse essa imagem ela está num livro é pelo que eu entendi é um ebook que fica disponível nesse site aqui python for biologists ponto com e e só que o livro pelo que eu vi é pago não sei se tem a versão gratuita mas assim então você começa aqui aí ele coloca aqui do you get an error when you you run the code ah eu tenho um erro quando eu executei meu código sim e não aqui o código usa loops ou ifs é ah ele usa loop eu vou aqui então se ele usa if eu vou no quadradinho de baixo então assim é bem legal porque esses erros aqui são bem comuns para quem está começando a programar em python eu achei bem interessante esse attribute error aparece bastante syntax error aparece bastante type error indentation error indentation error é aquele erro de indentação né quando você não indentou corretamente o código lá aí o python não consegue determinar o nível da indentação aí tem o name error iow error key error então assim são erros bem comuns mesmo para quem começa aí no no mundo python né é então ó a imagem ela está disponível no meu blog só que a imagem não é minha como eu disse está no site python for biologists a imagem está nesse post da da calculadora aí tá que eu coloquei no no chat agora é achei bem interessante essa imagem fora isso cara tem uma infinidade de erro de erro quer ver ó é vou na documentação do python aqui quer ver ó python exceptions errors and exceptions tem um tutorial bacana do python mas ainda não é isso que eu quero boiutin exceptions aqui aqui tem tem os erros que já são os erros standard do python vamos dizer assim são os erros os exceptions que que vem por padrão no python sem você instalar nenhuma biblioteca é eu passei do python da documentação do python 2 mas eu não gosto de passar a documentação do python 2 eu vou pegar a documentação do python 3 aqui que aí vocês quiserem dar uma olhada depois ó tem a documentação do python 2 e do python 3.5 tá muda pouca coisa na verdade essa questão de exception lá na documentação é mas assim tem muitos casos muitos muitas exceptions pra mais variar tipo de coisa que você pode encontrar e cada isso aí são as exceptions padrão do python igual eu tô falando pra vocês fora essas que tem aí ainda tem as exceptions das bibliotecas que você usa de terceiro tem exception do framework que você tá usando tem exception de uma porrada de coisa cada uma pra um fim né é então assim até eu coloquei no meu no meu post também exception não é problema o problema é exception que você não tratou porque quando estourar isso cara vai estourar numa hora que você não quer e geralmente vai ser na cara do usuário ou no servidor ou vai derrubar alguma coisa que você não quer e aí é que tá a zika entendeu então assim existem maneiras de você descobrir como você não não cai nessas exceptions e a melhor maneira que eu considero é fazer escrevendo testes testes automatizados mais conhecido como TDD certo é os testes unitários ó teste unitário são os testes mais básicos que você tem que ter num projeto pra que aquilo tudo funcione bem tá é então assim a gente vai abordar teste mais pra frente tá é um assunto um pouquinho complexo aí pra agora mas eu hoje eu pretendo começar abordando um teste que não é bem um teste vamos dizer assim um teste bem basicão chamado doc test que já vem com o python também então assim aqui vocês entenderam como é que tá funcionando esse tratamento de exceções né tranquilo aqui ele vai fazer o tratamento de exceções dos tipos da conversão do float e aqui embaixo ele vai fazer o tratamento de exceção do zero division error que por exemplo se o cara tiver o operando dois como zero ele vai dar essa exceção chamada zero division error eu vou mostrar essa mensagem pro cara pro cara saber o que aconteceu e ele não vai continuar o código ele vai matar daqui e vai sair do programa é se não tiver operação também ele vai fazer um else aqui ó operação não existente se não for nenhuma das quatro básicas e depois ele mostra o resultado aqui do cálculo na tela pro cara né também tem a outra que eu falei pra vocês que tinha dois resoluções desse mesmo modelo que eu fiz a outra resolução você não precisa usar try except no zero division error eu peguei aqui o operando dois e verifiquei se ele é zero né se ele for zero eu coloco aqui operação inválida divisão por zero também funciona né só que aí eu tive que acrescentar mais um if aqui ó acrescentei um if antes da operação de divisão aqui certo é uma outra forma de resolver o problema também é eu coloquei no tricept porque eu queria dar uma explicada assim do geral do tricept é então assim obrigatoriamente tá nos próximos exercícios agora vocês tentem usar tratamento de exceções principalmente para as exceções que vocês já sabem que vão acontecer é igual essa questão do zero division error ou você faz uma conversão de uma coisa que não é um número e você está esperando converter para float esperando converter para inteiro certo então assim é bem legal isso tá só tomar uma água aqui rapidinho então assim é tentem usar só usando vocês vão entender melhor como é que funciona é aí para hoje eu eu queria começar explicando para vocês como é que funcionam as funções do Python porque eu tive uma um vislumbre vamos dizer assim não sei se posso chamar de um vislumbre mas na outra turma que a gente estava fazendo aqui de introdução a Python eu comecei a passar um exercício que o exercício era fazer um jogo de 21 todo no terminal mesmo não tinha tanto problema mas era você e o computador igual joguinho de 21 que você vê na na wall e tudo mais nada muito complexo mas assim eu comecei a perceber que esse negócio ficou complexo porque eu queria explicar pra galera passar esse exercício de jogo de 21 antes de eu explicar funções e cara você fazer o jogo de 21 sem função nenhuma sem nenhuma função escrita cara ele fica muito complexo tipo é a mesma coisa que você está programando em Pascal sabe alguém já programou em Pascal aí tipo você tem um loop louco lá daí você vai recebendo valores recebendo valores recebendo valores e aquilo começa a ficar grande 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 começa a crescer é então fica estranho cara tipo parece que você está fazendo programação estruturada não parece que você está mexendo com orientação objeto nem nada não que função seja uma coisa de orientação objeto né vocês sabem disso não tem nada a ver mas assim pelo menos função deixa as coisas mais organizadas e no python cara dá para fazer muita coisa com função que como eu tinha começado a contar para vocês no python tudo é objeto então função também é objeto função também é objeto né um exemplo disso eu tenho uma calculadora aqui deixa eu ver se eu tenho essa aqui eu acho eu fiz uma calculadora aqui vocês lembram uma outra questão que eu comentei com vocês que vocês não não tem switchcase no python tem o o arier no caso estava aí no dia ele eu perguntei o que a galera achava o arier falou ah eu acho estranho não sei o que tal é não tem switchcase no python mas não tem por um motivo específico porque dá para você fazer as coisas de outro jeito é nesse exemplo aqui ó eu mostrei um jeito de você fazer um quase switchcase né que seria a mesma função de um switchcase é aqui ó você tem essa esse name igual a main eu expliquei isso aqui para vocês também nas outras aulas todo mundo sabe o que é name igual a main aqui se não souber eu vou falar de novo porque isso aqui é importante para que que tem esse if aqui e aí gente beleza quem não sabe quem não sabe pode falar porque senão vai ficar enrolado depois para entender todo mundo sabe beleza então todo mundo sabe vou considerar que todo mundo sabe então aqui ó embaixo desse bloco o que que eu fiz aqui lá em cima tem um monte de funçãozinha funçãozinha bem simplesinha soma dois caras aqui ele recebe x recebe y converte para float soma os caras e retorna os caras aqui também subtração recebe x recebe y subtrai os caras retorna os caras divisão mesma coisa multiplicação mesma coisa não tem tratamento de erro não tem nada é mais bizarro tipo não está tratando nada aqui é só só para exemplo mesmo aí ó aqui eu chamei o primeiro operando de primeiro segundo operando de segundo única coisa que eu mudei e o sinal aqui é a operação na verdade que eu tinha colocado lá na outra calculadora aí que eu coloquei aqui ó só fiz um tratamento zinho básico aqui ó se o sinal não estiver nessa nessa tupla aqui ó isso aqui é uma tupla vocês lembram que eu expliquei para vocês é se o sinal não tiver nessa tupla ó se ele não for esse não for esse não for esse não for esse ele vai cair aqui e vai sair do 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 nosso sisteminha aqui é esse system exit é uma outra forma de você sair fora é diferente daquele daquele outro cara lá que eu mostrei que é o sys exit 1 né então eu vou colocar aqui ó só para vocês entenderem colocar 10 e 20 vou colocar uma operação que não existe chama Rafael ó esse system exit ele faz a mesma coisa daquele sys exit 1 tá é é uma outra forma de você sair só que tem um detalhe muitíssimo importante esse jeito aqui que eu usei aqui ó rise ele só funciona ele só funciona no python 3 no python 2 você não consegue usar desse jeito aqui você tem que importar o sys e dar um sys ponto exit 1 ou o status que você quiser lá tá é aí aqui eu tratei também a a divisão por zero né ó se o segundo for zero e o sinal for divisão então ó ele dá esse errinho aqui e sai fora aí vem o meu famoso switchcase só que ó que switchcase louco isso aqui cara é um dicionário certo é um dicionário vocês estão acostumados com o dicionário vocês viram lá ó é um dicionário que tem chave valor chave valor chave valor chave valor só que como o python é muito louco é muito da hora eu acho pelo menos você tem você consegue com que suas funções sejam objetos então o que eu tô falando aqui ó eu tô fazendo uma representação a minha chave mais significa que é a função de soma minha chave menos significa que é a função de subtração minha chave de divisão significa que é divisão multiplicação multiplicação aí ó que loucura que dá pra fazer ó você pega aqui o resultado é igual a operação o sinal e aí o primeiro e o segundo daí ele vai me dar o resultado aqui muito louco né o que vocês acharam eu achei muito louco isso aí primeira vez que eu ouvi eu pra falar bem a verdade eu não vi nenhum nenhuma outra linguagem fazer isso não sei se vocês conhecem vocês conhecem alguma outra que faz esse tipo de definição é parece gambiar mas nesse caso aí o o Vinicius ele tá meio esquisitão o código mesmo mas é só por exemplo é mas tem outros usos que você faz disso que são muito muito legais sabe é e aqui eu passei só a definição da função entendeu não ela calculada sabe não passei ela calculada porque eu não passei os operandos aqui eu passei os operandos aqui embaixo então vamos supor que eu digite soma o soma vai representar esse cara aqui e aí quando eu colocar aqui ele vai fazer a soma e pegar o primeiro e o segundo e jogar lá pra cima quer ver ó vamos ver como é que isso essa maloqueira aqui funciona quer ver ó vou até pôr em pdb aqui ó port pdb pdb.73 é aí ó vou rodar ele aqui de primeiro número 10 segundo 20 operação soma ó tô lá no ipdb então ó o que que é a soma a soma é uma function o que que é a subtração é uma function o que que é a divisão é uma function o que que é a multiplicação multiplicação é uma function certo é como eu disse que qualquer coisa no python é um objeto uma function também tem atributos e métodos isso que é doideira quer ver ó ó o tanto de atributo e método que tem aqui na verdade aqui só tem método mas é tudo método dunder é são métodos internos do do python mas assim esse cara aqui tem vários métodos tá vários métodos ó e o subtração mesma coisa vai ter os mesmos métodos é então isso é muito louco cara aí no meu dicionário aqui ó eu vou terminar aqui de passar por ele e aí o que acontece eu tenho aqui a operação ó que louco a operação de soma vai ser a function soma operação de subtração function de subtração e assim sucessivamente isso é um dicionário então se eu coloco aqui a minha aqui que é o mais no caso aqui ó vou pôr o mais adição ó é a function de soma subtração function de subtração porque você botou o if man e depois o código como assim if man não entendi Fábio ah o man aham é na verdade isso aí cara não tem uma certa ordem eu poderia colocar em cima ou embaixo que eu acho que fica mais claro sabe não não tem diferença não só vou resumir um pouco sua pergunta aqui pra galera que eu tô gravando a tela né aí a voz a voz de vocês não sai o Fábio perguntou porque que eu coloquei as funções em cima do do if man né aí eu falei pra ele que não faz muita diferença eu coloquei lá porque eu tenho o costume de colocar em cima do man que eu acho que fica mais legível que eu aí tipo quando o cara vai usar a função lá embaixo ele meio que abstrai aquela parte como se fosse um módulo importado entendeu tipo que o legal seria colocar essas funções que eu criei em outro módulo ficar mais bonito sabe eu prefiro mas depende muito do uso pra que você vai fazer pra que você vai usar isso entendeu daqui a pouco a gente faz um exemplo com o módulo que aí acho que fica mais claro de você entender porque que eu fiz isso é bom então aí você tem aqui a operação é respondida pergunta aí Fábio tipo tranquilo beleza aí eu vou colocar operação multiplicação cada um aqui vai ser uma function né então se eu fizer soma e passar os operandos aqui ó que tá no parêntese aqui ó eu vou passar 10 e 20 por exemplo ele vai somar 30 se eu passar 40 e 20 vai somar 60 se for uma multiplicação ó 40 vezes 20 se for uma subtração 20 e se for uma divisão 2 certo então ele funciona perfeitamente é o jeito que eu que eu encontrei pelo menos quando eu fui procurar aquela questão do case switch do switch case lá que eu falei pra vocês né uma solução que os caras deram pra você implementar o switch case seria fazer em forma de dicionário funciona perfeitamente sem problema nenhum é aí eu só vou continuar aqui eu vou dar um C o resultado é 30 que eu tinha passado 20 e 10 se eu não tô enganado é 10 e 20 aí o resultado final aqui da depuração foi 30 então aí tem um exemplo de como é que você implementa esse cara de forma de dicionário tem uma outra forma que eu até tava comentando com o Fábio que eu acho muito legal de explicar é você pegar e tirar essas funções pra fora é deixa eu pegar aqui eu vou criar calculadora modular colocar modular cp calculadora dicionário calculadora modular calculadora ponto pai o que eu consigo fazer aqui calculadora modular eu vou criar um módulo aqui chamado funcoins ponto pai e aqui eu só vou especificar o coding por vício que como eu disse pra vocês o python 3 não precisa desse coding é que eu coloco aqui por questão de compatibilidade com o python 2 e daí aqui eu vou pegar essa calculadora e vou tirar esses caras pra cá inclusive eu vou tirar vocês estão vendo esse negocinho aqui que eu coloquei aqui em cima esse negocinho que tem uma explicação especial esse negocinho aqui é da hora quer ver já vou explicar já vim funções esse aí vai ser o nosso primeiro esquema de teste que eu vou passar pra vocês é beleza ó agora eu tenho as funções no no lugar aqui de num módulo separado chamado funções certo e eu tenho a calculadora que limpa só ela aqui sozinha sem nada aqui ó aí como é que eu vou fazer pra poder usar essas funções eu faço um import aqui ó bem bonitinho from funções import soma subtração divisão e multiplicação ó e vamos testar aqui nosso negócio ver se funciona ó python calculadora número 10 número 20 operação soma ó funcionou ó 30 é que eu tinha deixado o ipdb aqui no meio deixa eu tirar ele vou rodar de novo pra vocês verem opa python calculadora 10 20 soma 30 certo funcionou perfeitamente então aqui ó eu tenho as minhas funções separadinhas e a calculadora é Fábio essa questão do do asterisco cara foi uma pergunta ótima que você fez ótima por que que foi ótima porque é existe a forma de você fazer isso você consegue o que o Fábio tá falando galera é isso aqui ó ao invés de você fazer isso aqui que eu fiz você consegue fazer isso aqui ó você põe from funções import asterisco ele vai pegar todo mundo que tá lá no funções e importar pra cá sem eu precisar especificar os nomes separadamente né ó vamos ver se funciona 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 vai funcionar soma funcionou perfeitamente só que tem um problema o Kleber só desliga seu microfone por favor é tem um tem um problema sério de de você fazer isso qual que é o problema sério o problema sério é que cara quando você especifica isso você não sabe o que que tem dentro desse módulo aqui as vezes tem uns caras lá que você não quer importar e que você acaba importando e o que é mais perigoso na verdade não é nem isso o que é mais perigoso é você importar um módulo de um módulo que você não tá nem aí pra ele e aí você importa ele sem você saber ó vamos dar um exemplo aqui eu vou pegar por exemplo o lá no funções ó lá no funções ó eu vou criar aqui ó import math certo eu importei aqui uma biblioteca chamada math que é de matemática built in do python padrão do python é aí ó o que que vai acontecer aqui você vai ver que loucura é eu vou aqui na calculadora e vou colocar aqui ó import ipdb bem no começo aqui ó ipdb.73 ó python calculadora beleza o que que vai acontecer eu tenho math aqui tenho math aqui cara sacou fábio tipo isso existe no python mas é altamente desaconselhável você usar esse recurso a não ser que você saiba exatamente o que que tem no outro módulo e mesmo assim eu ainda acho que é desaconselhável porque diminui a legibilidade do código você tá importando asterisco e aquilo ali tá implícito tipo você não sabe o que que você tá importando ali isso é meio perigoso sabe então é totalmente desaconselhável o que os caras fazem às vezes é fazer uma malandragem qual que é essa malandragem essa malandragem é é usada bastante no jungle no framework jungle é o que que você faz aqui você tem aqui o final do arquivo você faz assim ó under under que é dunder né ao dunder de novo igual aí você coloca uma lista aqui nessa lista você especifica o que que vai ser importado pelo asterisco ó eu quero que quando os seus asteriscos sejam importados a soma a subtração a divisão divisão e a multiplicação certo aí agora vai mudar um pouco o cenário aqui é você eu continuo fazendo o asterisco ó lá na calculadora ele ainda está com o asterisco aqui ó na linha 4 mas aí ele não vai importar mais o math pelo menos pelo que eu me lembro só se eu estiver falando asneira é vamos ver aqui math ó eu não tenho mais o math no meu namespace certo então o math sumiu só vou ter o soma ó o soma eu tenho eu tenho o subtração eu tenho divisão e eu tenho multiplicação tá esse negócio de eu digitar aqui e apertar tab é um negócio que o ipdb faz por mágica pra mim pra dizer o que que eu tenho no meu namespace mas também existe outra forma de eu saber o que que eu tenho no meu namespace como é que eu faço tem uma função chamada global globals se eu não estou enganado no python que ele te diz tudo o que você tem no namespace só que ele vai te dar um dicionário ó ele tá falando aqui cara você tem um cara que chama spec que não tem nada tem uma subtração que tem uma função chamada subtração tem um package que não tem none tem um doc que tem none ele vai mostrar tudo o que tem aqui e no caso aqui ó eu não vejo mais o math certo então é uma forma de você conseguir usar o asterisco caso você precise muito pegou aí Fábio ué ah sim aham é bacana isso é assim é eu foi legal sua pergunta porque assim você falou que você já sabia e tal mas a galera eu acho que não sabia quem que não sabia disso aí desse negócio do asterisco então é não sabia que existia ou não sabia que era desaconselhável tem as tem as duas as duas coisas também né porque é bem desaconselhável que no zen do python como todo mundo todo mundo todo mundo não né algumas pessoas já já devem saber aí meio meio de cabeça no zen do python tá escrito explícito é melhor do que implícito né então cara tudo que tiver meio implícito é já pensa se você vai usar ou não entendeu porque tem tem dessas mas assim e outra coisa que tem também ô Fábio que que eu acho isso eu não sabia isso eu não sabia tá isso eu descobri ó fica a dica aí pra vocês eu descobri no no grupo pai semana passada eu não sabia que dava pra fazer isso aqui quer ver ó eu vou vou pegar aqui ó eu tenho essa função aqui ó uma chama soma outra subtração outra divisão outra multiplicação soma e subtração começa com a letra S né eu consigo também fazer um negócio que eu eu não sabia que dava pra fazer descobri semana passada você pode fazer assim ó S asterisco você vai importar o soma e subtração os outros dois não quer ver ó opa invalid syntax mas eu vi os caras fazendo isso aqui caramba então me enganaram bom eu sei que dava pra fazer um negócio aqui vou tentar subir pra ver é não não tá funcionando é eu tirei o all eu tirei tá sem é bom eu não sei cara eu sei que eu vi os caras fazendo isso aqui funcionou será que é no python 2 aqui? eu duvido muito mas deixa eu testar python 2 eita cara meu env aqui tá tudo cagado hoje não sei o que aconteceu aqui passou um avalanche aqui é não não funciona no python 2 também tô com python 2 7 aqui não funcionou bom enfim é nossa cara meu env tá muito zoado cara zoado demais deixa eu ver o que 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 tá acontecendo aqui você é louco pai env deixa eu fazer uma sacanagem aqui local não acho que é globão 3 5 1 tá source só deixa eu ver se sarou aqui galera o negócio tá muito louco nossa senhora peraí loucão bom agora acho que sarou deixa eu ver python agora aparentemente tá tudo bem calculadora o fábio é tem como você fazer as perguntas no chat cara é que senão eu tenho que ficar repetindo o o pai env cara a vantagem dele principal é que ele você consegue usar muitas versões do python de uma forma muito fácil você consegue instalar é várias releases de uma forma absurdamente fácil o virtual env ele vai depender do python que tá instalado na sua máquina no caso do pai env ó se eu digitar aqui pai env install menos l eu posso instalar todas essas versões aqui ó numa fração de segundos cara magicamente eu consigo por exemplo instalar um agora pra vocês verem que eu não tô mentindo vou colocar aqui ó pypy401 eu coloco aqui pai env install pypy401 já tá baixando ele baixa compila e taca pau já tá lá pra usar você só troca a versão você fala eu não quero mais essa versão aqui quero usar a outra ele já entende e funciona lindo sabe tipo já começa a funcionar beleza acho que ele vai demorar um pouquinho pra baixar ah não tá instalando já tá compilando rapidinho ó compilou ó já tá disponível cara pyenv versions ó lá que beleza eu tô setado com a versão 351 mas o que eu instalei agora é essa se eu quiser usar ele ó eu ponho pyenv global pypy4.0.1 ó qual py que eu tô usando agora opa peraí pyenv versions é que meu env aqui tá bem cagado hoje provavelmente ele vai dar merda ah tá agora setou setou pypy4.0.1 daí eu coloco aqui ó ó lá ó chamo python já tô com pypy4.0.1 é muito louco isso na verdade ele não é muito pra gerenciar o o o ambiente na verdade ele é pra gerenciar as versões do python mas tem um outro cara que chama pyenv virtual env wrapper esse é o nome é o nome cumprido pyenv virtual env wrapper esse cara ele gerencia o o env mesmo é esse daí é da hora é pyenv eu vou voltar aqui no no python 351 acho que é local mesmo que eu tô usando cara tá todo cagado esse negócio eu vou precisar reinstalar eu acho que eu andei fazendo umas merda aí versions deixa eu ver ele não é ruim tá é que o meu tá cagado mesmo não fiquem com uma má impressão alguém programa em rub on rails eu eu não alguém daqui que se fala eu eu não programo não só sei fazer hello world em rub bom então o teste que eu tava fazendo aqui não funcionou bom eu não sei como é que os caras estavam usando lá mas eu lembro que tinha funcionado deixa eu colocar ponto aqui vou fazer o último teste não não funcionou é bom então depois se eu descobrir isso aí eu mostro pra vocês é não sei como é que é a sintaxe desse negócio então assim eu prefiro como eu disse pra vocês usar desse jeito mais explícito né e e fica bacana é tudo por debaixo dos panos várias maneiras de fazer a mesma coisa é legal Fábio é a questão é que assim é bem são são linguagens bem diferentes né no caso do python ele já preza por tipo fazer a coisa de uma uma maneira certa de fazer a coisa né os caras sempre falam isso é mas eu não tenho nada contra eu nunca programei rub mas eu acho uma linguagem bacana também é bom então assim você tem as funções ali agora importadas né e tem um segredo bem legal também aqui que aqui eu tô dentro do mesmo do mesmo módulo né eu tô chamando esse funcional funções mas eu tô no mesmo path que ele né então por exemplo eu tô aqui na calculadora mas o funções tá aqui no mesmo path né os dois estão no mesmo lugar tem uma forma que quando você começa a criar projetos maiores que você tem que usar pra você guardar as coisas em pastas aí você começa a modularizar mais seu projeto então por exemplo eu poderia criar um módulo aqui ó vou criar um módulo 01 certo criei uma pasta chamada módulo 01 aí eu vou jogar o funções lá pro módulo 01 ó esse pycache aqui o python version vocês nem liguem pra ele que esse python version eu acho que é do pyenv e esse pycache é os caras que são compilados pelo python depois que o python interpreta tá é então assim o que tá valendo agora mesmo aqui no momento é o módulo 01 vou até apagar isso aqui módulo 01 e o funções e a calculadora tá a gente tem essa estrutura aqui ó tá a partir desse pontinho aqui que é o diretório que eu tô aí lá na calculadora vamos importar esse funções aí que agora mudou um pouco de cenário mas tem uma curiosidade se eu pegar aqui ó colocar from módulo 01 um ponto funções vai funcionar alguém me vai alguém me fala aí se vai funcionar quem acha que vai funcionar alguém vai galera fala aí beleza então eu vou chutar o contrário falar pra vocês que não vai funcionar sabe por quê quando você cria um módulo dessa maneira você tem que ter um arquivo especial lá dentro chamado dunder init quer ver ó ó eu tô com tô com essa linha aqui ó tá tô com essa linha aqui e agora vou rodar a calculadora primeiro número 10 segundo número 20 soma funcionou cara funcionou porque isso é macumba do python 3 que no python 2 não iria funcionar eu nem nem tava sabendo disso peraí vamos testar no python 2 agora pra não falar que eu sou mentiroso python 2 python calculador ó lá o que que aconteceu ele falou ó cara você não tem um módulo chamado módulo 01 ponto funções então assim eu recomendo mesmo que vocês estiverem usando python 3 vocês criarem um arquivinho chamado dunder init dentro da pasta do módulo porque isso vai manter a compatibilidade do python 2 e do python 3 ó esse arquivo tá vazio tá não tem nada dentro dele ó não tem nada dentro dele é um arquivo vazio só pra ele falar que isso aqui é um módulo certo então quando você cria uma pasta de módulo você coloca esse init vazio aqui dentro agora vai funcionar no python 2 ó lá 10 20 soma opa ih aí deu uma deu caca no meu env de novo hein caraca esse env tá foda deixa eu dar um deactivate aqui peraí pyenvy local 277 pyenvy versions python tá com 277 vou testar de novo vamos ver se vai ficar tudo bem 10 20 soma cara que doideira ah não eu já sei por que que tá acontecendo isso é que o input no python 2 é um pouco diferente só deixa eu fazer um fazer uma sacanagem aqui só pra funcionar esse negócio pra vocês verem try if peraí import sys daqui a pouco eu explico uma combo que eu tô fazendo aqui sys.versions acho que sys.versions python import sys sys sys.versions tá version sys.versions não era isso é acho que é isso sys.versions 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 Put, não, put, isso aqui é só pra manter a compatibilidade da parada, mas é de uma forma bem maluca, deixa eu ver se vai funcionar, rapidinho, 10, 20, soma, não, não funcionou, não sei como que tá acontecendo com o meu env, mas assim, sempre vocês especificam o dunder init aqui dentro da pasta do módulo, tá, pra que ele consiga importar tanto no python 2 como no python 3, importando ele tá aqui no meu, ele só não está funcionando alguma linha, Ah, eu acho que talvez seja esse maluco aqui, deixa eu ver, é que é difícil fazer código para python 2 e python 3, cara, embaçado, um pouquinho difícil, é, não, ele tá dando pau na linha do sinal, sinal, Put igual ao input, bom, não sei, não vou perder tempo com isso agora, mas assim, para manter a compatibilidade, vocês prefiram sempre colocar aquele, aquele init dentro da pasta do módulo, beleza? Beleza, beleza? Beleza, python, aí tá, tá aqui, aí, deixa eu tirar essa maluquice aqui, sucesso, python calculadora, então, vamos lá, 10, 20 e soma, 30. Então, assim, então, assim, preferencialmente, sempre tentem manter essa compatibilidade aí, tá, porque aqui, ó, nossa, caramba, deixa eu apagar esses lixos aqui, ó, então, eu tenho aqui a calculadora, o módulo 1, o funções e o init, certo? Então, isso é mais bacana, até porque, o que que acontece? Sempre que o python vai chamar um módulo, ele vai abrir o módulo, ele sempre vai chamar o init primeiro do módulo, esse arquivo, ele vai sempre ser chamado primeiro, para depois ele interpretar o que que está abaixo dele, tá? Vou mostrar um exemplo aqui, ó, módulo 1, aí eu vou colocar aqui, print, só para fazer um teste, ó, eu sou o módulo 01. Quer ver, ó, ó, o que que aconteceu? Ele chamou o init, que está lá dentro da pasta, e depois ele foi para o funções e carregou aquilo lá, tá? Então, ó, eu vou aqui 10, 20 e soma. Então, ele sempre vai chamar aquele cara primeiro, é, quando ele existir, lógico, né? Então, é, é sempre bom especificar esse cara. Outra coisa que é bacana, às vezes, fazer, é, ao invés de você precisar passar o módulo, ponto, funções, se colocar alguma coisa no init, não, é, acontece, cara, de alguns casos você precisar colocar coisas no init, que você quer que sejam, que sejam chamadas antes da sua própria, dos seus próprios sub-módulos que estão ali, entendeu? Ele justamente serve para isso. Ele ajuda a carregar o módulo, só que também ele pode ter código lá dentro, entendeu? Nada impede. É, só que quando você quer que esse código seja carregado antes do que está abaixo dele ali. É, então, o que você pode fazer também, que eu acho muito legal, ó, a gente está fazendo aqui, ó, from módulo 01, ponto, funções, import, soma, subtração, divisão e multiplicação. Acontece muito no Django também, é, aquela maneira que eu comentei, de você fazer o import com asterisco, acontece muito no Django de você fazer coisas mais simples para você fazer importes mais simples. Então, o que que acontece? É, eu quero agora fazer o seguinte, eu quero, do módulo 01, eu quero fazer o import soma, subtração, divisão e multiplicação. Eu não quero mais chamar, por exemplo, o funções. Eu quero só chamar o módulo 01 e quero importar essa galera aqui. Vamos ver como é que vai funcionar isso? Vou comentar essa de cima aqui, ó, que não quero mais ela. E vou chamar a calculadora de novo. Ó, me deu um erro. Canot import, name, soma, certo? Então, eu não consegui importar. Como é que eu poderia resolver isso? Eu posso usar o init para me ajudar a importar os caras. Então, aqui, ó, no init, eu vou fazer o seguinte. From funções, import, soma, subtração, divisão. E, nossa, multiplicação. Beleza. Ó, agora o que que vai acontecer? Do init, ó, de dentro do init, eu estou importando aqui, ó, os caras que estão abaixo do módulo ali, tá? Que é o cara chamado funções. Ó, do módulo, eu estou chamando funções. Só que eu estou chamando dentro desse init aqui. E agora, eu consigo tranquilamente importar os caras, opa, no módulo name funções. Ah, agora eu fiz, peraí, deixa eu colocar aqui, módulo init, eu vou pôr um ponto aqui, ó. Isso aqui é para especificar que o funções está nesse diretório aqui, tá? Eu consigo fazer esse import relativo que a galera chama. Ó, então aqui, agora eu consegui importar do jeito que eu queria. Eu só chamei o módulo 1 e do módulo 1 eu chamei as outras funções que eu queria. Ó, primeiro número, 10, segundo número, 20 e a operação é soma. Funcionou, tá? Então, ó, e se eu chamar do outro jeito lá, que eu tenho aqui? Agora, ele vai funcionar tanto de um jeito como de outro, tá? Ele funciona, quando eu coloco no init, ele vai funcionar o da linha 3 e ele também vai funcionar o da linha 2. Então, depois, isso que eu comentei com vocês é muito comum em frameworks maiores os caras fazerem esse tipo de coisa no init, porque o que acontece? Quando eles mudam alguma coisa lá no init, você não fica sabendo. Então, por exemplo, eu poderia, lá no init, em um determinado momento que eu estou desenvolvendo minha aplicação, mudar a definição disso aqui sem vocês saberem. Isso que é da hora. Porque, por exemplo, eu poderia chamar a função de soma de outro módulo que não se chamasse funções. E o import ia funcionar do mesmo jeito na calculadora, porque eu estou chamando lá o módulo 1 ponto soma, certo? Certo? From módulo 1, módulo 01, import soma, né? Então, ó, vamos fazer um teste aqui, ó, bem basicão. Vamos imaginar que eu... Ó, só vou deixar eu arrumar a calculadora aqui primeiro, ó. Deixa eu comentar essa linha aqui, ó. Eu não vou mexer nessa linha da calculadora, certo? Que é a minha aplicação final, vamos dizer assim. Tranquilão, Fábio. Boa noite, cara. Depois, qualquer coisa, você vê o restinho no YouTube lá. Aqui, ó, você tem essa linha 3, que eu não vou mexer nela. Eu não preciso mexer na definição dela. Mas, vamos imaginar que em determinado momento eu preciso mexer no módulo, nesse módulo 01. Mas eu não quero afetar o usuário que está usando esse módulo, certo? Então, eu poderia fazer isso, ó. Quer ver, ó. Quando eu estou usando de dentro do init, eu consigo virar esse negócio aqui de ponto cabeça, cara. E o cara nem vai saber. Ó, quando eu colocar... Vou copiar funções, vou chamar de rafael.py. É o mesmo arquivo, só que eu mudei o nome, tá? E aí, nesse rafael.py aqui, a função... Ela não vai ser uma função simples. Eu vou lá na soma e vou falar aqui, ó. Oi, eu sou a soma, certo? Só nessa soma aqui que eu vou fazer isso. A soma do outro vai ficar do mesmo jeito. Aí, no init, como eu mudei aqui a minha função, eu posso aqui pegar o rafael e o usuário final lá não vai nem saber que eu mudei, cara. Isso que é sensacional. Quer ver, ó. Eu não mexi na calculadora, continua do mesmo jeito, ó. Calculadora continua do mesmo jeito, ó. Módulo 01, importe soma. Quando eu rodar a minha soma agora aqui, ó. Calculadora. Ó. Vou pôr aqui o primeiro número 10, o segundo 20 e a operação é soma. Ó lá. Funcionou. Eu tenho uma nova função de soma, coloquei no init e eu não afetei nenhum import que o cara fez no módulo de baixo, que é a calculadora, no programa de baixo. Então, isso é bem legal pra quando eu tenho aplicações grandes, elas ficam bem maleáveis. É, quando eu importo dessa maneira. Porque se eu chamasse funções aqui, ó. E, por exemplo, em determinado momento eu quisesse apagar esse cara aqui. O que que ia acontecer? Ia dar pau. Ia dar pau na calculadora. Ó. Porque, por exemplo, se eu chamar funções aqui, ó. Do jeito que ele tá aqui. Eu não vou ter a minha função de soma nova. Eu vou ter aquela função velha. Que não fala oi. Ó lá, ó. Perceberam? Curtiram essa questão do módulo aí? É um assunto bem... é meio complexo. Mas é... é muito legal você estruturar a aplicação desde criancinha, vamos dizer assim, pra que quando ela começar a ficar grande você consiga mexer com ela. Porque senão, se você começar a criar as coisas muito amarradas, depois você vai ter que ficar refatorando tudo. Porque, imagina... Aqui eu tenho uma calculadora e um módulo. Imagina que eu tenho, cara, sei lá, 30 coisas que chamam esse módulo. Eu precisaria ir lá e ficar dando Ctrl-C, Ctrl-V em cada um. Entendeu? Pra eu poder arrumar a cagada que eu tinha feito anteriormente, né? Sendo que aqui não. Aqui eu vou lá no módulo, no init dele, e mudo só essa definiçãozinha aqui, ó. E fica tudo bem. Entendeu? Consigo seguir com a minha vida aqui, tranquilamente. Sem afetar os caras que estão consumindo, que estão usando esse módulo aí. Certo? Agora, pra gente finalizar aqui. Que já estamos num tempo bom aí. Vocês estão acompanhando bem, né? Que eu falo rápido pra caramba, às vezes, aqui. Vocês dão um corte aí, vocês não entenderam alguma coisa. Certo? E espera só um minutinho que eu vou pegar outra garrafa de água, cara. Que falar aqui nesse calor de Sorocaba tem uma certa dor aqui, né? Ah, você vai embora já, Ricardo? Pega no YouTube. Pega no YouTube depois. Beleza? Ah, tranquilo. Manda e-mail lá que a gente troca ideia. Se quiser, marca Hangout aí outro dia da semana também. Pode ser. Só me manda e-mail combinando, beleza? Valeu. Felipe. Então, as aulas estão no YouTube lá, né? E em caso de dúvida, você me pergunta, cara. Eu tô colocando umas coisas pra ajudar também a galera no blog. Um material auxiliar, vamos dizer assim. Fora os vídeos, né? E se tiver dúvida, vai questionando, cara. Porque eu tô esperando vocês me questionarem pra poder dar um andamento do negócio, né? Eu vou só pegar uma garrafa de água aqui, mais uma, porque a primeira já foi. Rapidão. Pronto. Tô de volta. Fica com dúvida não. Pergunta aí, às vezes a sua dúvida pode ajudar mais a galera. Com certeza, cara. É bem isso aí que o Vinícius falou. Quando você tiver dúvida, às vezes você tá com dúvida. Você, às vezes, tem aquele pensamento, né? Que a galera tem, que a dúvida, às vezes, é meio boba. Mas nunca é boba, cara. É pior você ficar com ela, entendeu? O Fábio, né? O Fábio é um cara que ele pergunta bastante, mas ele faz umas perguntas bem bacanas, cara. Inclusive, às vezes eu falo até mais do que ele gostaria de saber, né? Que é o caso do asterisco lá, que ele perguntou, tal. Ele comentou. Perguntou não, ele comentou, né? E daí eu comecei a falar do asterisco e acabou fluindo o assunto. Bom, então assim, aqui a gente tem uma calculadora modular. Eu preciso também criar vergonha na minha cara e publicar essas coisas pra vocês. Esses códigos que eu tenho aqui, ó. Vou começar a colocar no meu GitHub, que agora eles estão ficando mais bonitos. Eles estão ficando mais estruturados. Esse eu tinha visto sobre... Ah, o asterisco, você fala? Uhum. Legal. Legal. Cara, eu nunca fiz Code Academy, mas a galera fala que é muito bom. Aquele Udemy lá que eu falei no Python Sorocaba, ele tem vários cursos também. Não só aquele que eu passei lá, mas tem outros cursos de Python também. Eu tinha comentado também com vocês, né, Felipe? Com vocês eu comentei e com a galera, acho que talvez eu não tenha comentado. Tem um site que eu achei muito legal, que se chama Exercism.io. Esse site, ele tem várias linguagens de programação e, inclusive, Python. E são exercícios, né, pra você fazer naquela linguagem. Eu acho que é uma boa forma de aprendizado também. Você fazer os exercícios, né, e pegando exercício pra fazer, que você aprende muito com exercícios. Às vezes você aprende mais do que o próprio exercício tá te mandando aprender, entendeu? Porque você começa a procurar coisas e querer incrementar e isso é bacana. Então, assim, só pra gente continuar aqui, eu vou... É, ajuda pra caramba. E esse site eu achei muito legal porque você pode contribuir com o exercício também. Tipo, você não precisa só fazer o exercício. Você pode criar exercícios novos e mandar pro GitHub. Que aí os caras aprovam o exercício, colocam lá e tal. Isso é muito legal, de contribuir. Porque assim você acaba ajudando as outras pessoas que querem aprender coisas também. Parece ser um pouco mais fechado. Como assim? Ajuda bastante. Ah, o Code Academy, né? Entendi. Aham. De contribuir, você fala? Ah, sim. É, então, se eles fossem mais abertos, talvez tivesse até mais legal o curso, né? Não que seja ruim, porque eu já vi muita gente falando que é bom, mas talvez ficasse mais legal, né? Então, assim... Ah, a última coisa que eu queria falar hoje é sobre esse negócio que eu fiz aqui. Na calculadora modular mesmo. Ah, é. Vamos fazer nessa calculadora modular, que acho que tá mais fácil de explicar. Eu tinha feito um negocinho aqui, ó. Módulo 01. Esse cara funções, né? Esse cara aqui, funções, ele tem uma mágica aqui nele, ó. Que tem esse negocinho aqui, ó. Soma. 4, 3, 7. Subtração. 4 e 3, 1. Subtração. 3 e 4, menos 1. Divisão. 4, 2, 2. Multiplicação. 4, 3, 12. Aí, você vai falar. O que é isso aqui, né? Isso aqui serve pra duas coisas, na verdade. O nome disso aqui é doctest. Tá? Eu vou até escrever aqui. Doctest das funções de cálculo. Bem bonitinho. Pra que que serve esse negócio aqui? Ele serve primeiro pra documentar a API do módulo, certo? O que que é a API? Ah, é o jeito que você vai usar as coisas aqui, tá? Como é que você faz pra você usar a soma, por exemplo. Como é que você faz pra você usar a subtração. Como é que você faz pra você usar a divisão. Como é que você faz pra você usar a multiplicação. Então, ele documenta como é que você pode usar essas funções. E os resultados que elas vão ter quando você passar determinados valores. Só que, isso aqui também funciona pra você testar a sua aplicação. Só que testar de uma maneira mega, mega simples. Entendeu? Tipo, ele não é um unit test. Ele não é um pai test da vida. Não é um cara, uma suite de teste, certo? Nem perto disso. A gente vai começar a falar sobre isso mais pra frente um pouco. Mas, ele não é nada disso. Mas, ele te ajuda já a começar a pensar sistematicamente como é que você escreve um teste. Então, antes de você escrever essas funções todas aqui, por exemplo. Você escreve a saída dela. Escreve a entrada e a saída dela. Vê como é que vai ficar isso. Se fica legal, se fica bonito, se fica aceitável. Entendeu? Porque, às vezes, você fazendo aqui, ó. Você já digitando aqui, você vai falar. Nossa, que caramba que eu tô fazendo. Você não consegue nem pensar o que você tá fazendo. Quanto mais você fazer. Entendeu? Porque o TDD, né? Até teve uma palestra que eu achei bem legal no Grupai, lá na semana que a gente foi. O TDD, ele é uma técnica que serve pra você pensar no sistema. E você criar o sistema a partir dos seus testes, certo? Primeiro você cria o teste. Depois você cria uma linha de código. Cria mais um teste. Cria outra coisinha lá. E assim, cara. Baby steps. Igual a gente fez mais ou menos a semana passada. Que eu tava fazendo aquele algoritmo na mão lá. Eu tava fazendo, cara, extremamente baby steps. Eu tava fazendo mais baby steps do que o baby step, basicamente. Porque eu fiz tão baby steps que eu fiz 6 for pra fazer a mesma coisa. Mas assim, tudo começa assim, cara. Cara, você fez, refatora, pensa, escreve um teste. Escreve um teste, começa de novo, pá, entendeu? E vai assim. Se você começa a escrever teste pra tudo que você vai fazer, a qualidade do seu código vai aumentar muito. E a quantidade de vezes que você precisa reescrever aquilo, cara, é mínima. Tipo, só se você escrever o teste de uma forma errada, entendeu? Porque o teste te orienta a fazer as coisas da forma correta. Então assim, eu acho que pra gente começar a entrar nesse mundo, vocês tem que começar a criar funções com doc test. Igual a gente tá fazendo aqui, ó. Então aqui, é bem simples. E como é que eu rodo esse negócio, né? Vamos rodar esse negócio aqui, ó. Só que acho que eu vou fazer, vou começar do zero de novo. Eu vou tirar esse funções aqui, uns diretórios pra trás aqui, ó. Só pra gente dar uma estragada nele, pra começar o processo do zero, né? Então, basicamente, você não vai ter nada disso aqui, primeiro. Você não vai ter nada disso aqui, vai ter só isso aqui. Você sabe qual que é a função que você quer, e você sabe qual que é o resultado que tem que dar. Tá? Entendeu? Então aí, ó. Eu sei isso aí. Mas eu não escrevi nada ainda. Então eu vou lá, ó. Python menos m de Maria. Doc test. Funções. Certo? Aí eu vou rodar aquele doc test. Desse arquivo chamado funções. Ó. Vixe, deu um monte de erro aqui. Então, o que que tá reclamando aqui, ó. Vamos ver. Lá no primeiro. É, ó. File funções. Linha 5. Em funções. Que é o nome do nosso arquivo. Fail example. Ó. Soma. 4,3. Exception. Ó. File. Tralala. Doc test. Line. Não sei o que lá. Blá, 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 blá. E aqui embaixo ele vai falar, ó. O erro que aconteceu. Name error. Name soma. Is not defined. Falou. Hum. Esqueci de criar, então. O nome soma, né. Então, vamos fazer. Vou criar o nome soma, então. Vamos lá no funções, ó. E vou criar aqui, ó. Soma. Igual a none. Eu criei soma, certo? Não é uma função, mas eu criei. Ele tá reclamando do nome, né. Vou arrumar aqui. Isso aqui também, ó. Na verdade, eu tô pensando já muito na frente. Porque eu teria que começar mais de baixo ainda. Eu teria que apagar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Vamos fazer passo a passo. Ó. Vou fazer um de cada vez. Bem baby step. É... E agora eu tenho o nome soma. Eu já tenho o nome soma. Ó. Beleza. Rodei de novo. Deu erro de novo. Ó. Qual que é o erro agora? TypeError. NonTypeObject is not a callable. Ahn... O que é callable, né? Aí, cara. É aí que é a hora que você começa a aprender as coisas. Porque, assim. Callable em Python. É um objeto chamável. Certo? Não necessariamente é uma função. Podia ser um método. Também é um callable. Certo? Ou você podia criar um objeto que fosse um callable. Também tem essa possibilidade. É... Então... Eu sei que aqui eu queria uma função. E a função é uma função chamável. Então, eu sei que ela é um callable. Certo? Então, vamos lá. Eu vou criar um callable aqui. Que vai ser a minha função. De soma. Ó. Criar aqui def. Soma. Tá? Sem nada. E vou retornar a nada. Eu posso até dar um pass aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Pass é uma palavra reservada do Python. O que significa que nesse pedaço aqui eu não vou fazer nada. Eu passo. Tipo, eu passo. Sabe? Não é igual o continue do for. Não confunda. Certo? O continue do for, ele continua para a próxima interação. Não é isso que eu estou falando. O pass, ele é a mesma coisa que nada. Eu falo, ó. Que nada. Tipo, sabe? Basicamente isso. Então, eu criei agora uma função soma. Que não tem nada. E retorna nada também. Ó. Não faz nada. Só que agora ela é uma função. Agora ela é um callable. Vamos ver o que acontece agora. Ó. Vou rodar de novo o doc test, ó. Soma takes no arguments. O erro que me deu agora, ó. Type erro. Soma takes no arguments. Dois to given, né? Fala assim, cara. Você está me mandando testar um negócio que tem argumento. Mas eu não tenho argumento aqui. E agora? Agora a gente vai criar o argumento. Está falando que tem dois argumentos, ó. Certo? Aí pode ter um argumento com nome bonito aqui. Eu vou colocar x e y. Como era aquela frase sobre quando o teste der erro ser uma coisa boa? É... É, na verdade... Cara, não lembro. É do Bruno Rocha, né? O Bruno Rocha que comentou, né? O... O Cuducos pegou a frase do Bruno Rocha, né? Ele falou que ele ficava feliz por... Por os testes dele... Ah! Ele disse que ele ficava feliz pelos testes dele falharem... Porque ele sabia que os testes dele que ele escreveu estavam funcionando. Era alguma coisa assim. Não era? É. Então, é... O... No grupo Pai que a gente estava lá, o... O Cuducos, o Eduardo Cuducos, que estava dando a palestra lá, ele falou que... Ele pegou uma frase do Bruno Rocha, que é um cara que manja muito na comunidade de Python. E ele colocou um tweet lá no Twitter esses dias. Ele falou assim, ó... Eu fico feliz quando os meus testes não funcionam. Quando eu vejo linhas vermelhas, né? Que ele falou. Eu vejo linhas vermelhas nos meus testes. Porque eu sei que pelo menos os meus testes estão funcionando. Que eles quebraram. Eles quebraram a hora que tinha que quebrar. Então, isso é legal. Porque às vezes você implementa uma funcionalidade que quebra alguma outra. E é só você fazendo o teste. Você escrevendo o teste. Pra você saber que aquilo quebrou. Se você não fizer teste, como você está fazendo um sistema. E num sistema as coisas são dependentes umas das outras. Se você vai escrevendo as coisas sem... Claro, manda o link aí, Felipe. Se você vai escrevendo as coisas, assim, aleatoriamente. Sem você testar. Uma hora quebra uma funcionalidade e você nem sabe que quebrou. Entendeu? Esse do... Ah, esse é do Kudukus mesmo, né? Cara, olha que legal. Legal, cara. Eu não sabia que ele tinha feito no Python Club. Putz, bacana. Muito bom. Vou até comentar aqui. No post. Pronto, postado. Cara, muito bom. Eu não sabia que ele tinha colocado no Python Club. Então, ó. Quem quiser dar uma olhada aí nesse negócio do Kudukus aí. É bem legal essa palestra que ele fez aí. Então, assim, aqui, a gente agora tem os parâmetros, né? Tem os argumentos, que são dois. E tem um pass. Vamos ver o que acontece agora. Ó, eu tinha rodado o teste aquela hora. Ele tinha reclamado aqui, ó. Type Error Takes No Argument, né? Aí, o que foi? Ah, sim. Ó, a frase do Bruno Rocha ali, ó. Eu amo o teste que falha. É a melhor coisa. É uma notificação em vermelho me dizendo que os testes estão falhando. Isso significa que eu tenho testes e que eles estão funcionando. Exatamente. É sensacional isso. Então, agora eu tenho dois argumentos lá. Vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Hum, agora ele deu outro erro, ó. Failed. Example. Soma 4, 3. Ó, esperado 7. E eu recebi nada. Entendeu? Recebi nada. Se você quisesse fazer um baby step, Bem baby step mesmo? Pra esse teste passar? O que vocês fariam aqui? Vamos ver o que vocês fariam aqui. Vamos ver. Vocês estão ligados. Da malandragem. Como é que eu faço esse teste passar aqui agora? Ele falou que ele tá esperando 7. Galera, vocês estão acordados ainda? Tem que usar dois args? É, tem que usar dois args porque no nosso teste a gente tá especificando que tem o 4 e o 3. Entendeu, Thiago? Aí, ó, o Carlos. O Carlos pegou o espírito da coisa aí, ó. Exatamente, Carlos. Ó, dá um return 7.0. Já era, taca pau, meu. Ó, bem baby step mesmo. Força o 7. Ó lá, ó. Passou, cara. Sensacional. Não deu erro nenhum. Só que aqui a gente tem uma calculadora sensacional que todas as somas que a gente faz resultam em 7. Então, assim, vamos dizer assim, que o teste tá passando, mas a função dela não tá muito bem definida, né? Então, o que que a gente faz agora? A gente escreve o próximo teste, né? Vou escrever o próximo teste. Ó, 1, 2, 3. Soma. Agora eu vou pôr aqui 10 e 20. Se eu pôr 10 e 20, ele vai ter que me dar 30.0. Vamos ver o que acontece? Ó. Vou rodar o teste de novo. Ih, cara, deu pau. Ó lá, soma. 10 e 20, esperado 30. Vamos receber 7. Então, ó, ele fala aqui, ó. Um item tem falha, né? Um item de dois itens, de dois testes, falharam, certo? Então, vamos arrumar isso aí. Como é que a gente arruma isso aí? Tem outra forma safada de arrumar isso aí. Se você quiser ser safado, você vai fazer assim, ó. Ó, if x igual a 10, end, ó, end, y igual a 20, ó, 1, 2, 3, 4, return, 30.0, tá? Vai funcionar? Quem acha que não vai funcionar? Vai funcionar agora, vai funcionar no forceps, né? Então, assim, cara, é... O baby step, aqui eu tô forçando a amizade também, né? Mas o baby step, ele funciona dessa forma, tá? Você começa, primeiro você estuda os resultados, vê se é aquilo mesmo. E aí você vai, escreve outro teste, faz, escreve outro teste, faz, escreve outro teste, certo? Então, assim, é... sempre o teste, depois faz alguma coisa. Teste, faz alguma coisa. Teste, faz alguma coisa. Isso dá uma mudança no seu código, cara, sensacional. Vocês vão começar a perceber. A partir do momento que vocês começarem a programar assim, ó... Vamos... Vamos rodar aqui de novo, ó. Ó, funcionou. Não deu erro nenhum. Quando ele não dá erro nenhum, ele não mostra nada. É... ele não mostra nem que deu certo, nem que deu errado. Tem um parâmetro que eu acho que é menos V. Só que eu não lembro onde é que eu tenho que colocar esse parâmetro. Acho que é menos V, V. Que ele mostra... mostra mais detalhes. Deixa eu ver, assim, se tem help esse negócio aqui. Põe o menos H. Não, não tá funcionando. Tinha um... cara, que era bem legal. Ah, é o menos V mesmo, ó. Então, ó... Quando eu coloco o menos V aqui, ó... Python menos M, doc test menos V. E o arquivo. Ó, trying soma 4, 3. Esperado 7. Aí ele falou, ó... ok, deu certo. Trying soma 10,20. Expecting 30. Ok, deu certo. Ó, um item... Had no tests. Isso aqui é bacana também. Ele faz meio que uma cobertura falando pra você... O que que ainda não foi testado. Certo? No caso aqui, como a gente tem... Tá chamando funções... Ele tá falando que o funções ponto soma... Só que daí, tipo, seria... Chamando o módulo... E chamando a função de outro lugar, entendeu? Ele tá falando que esse tipo de teste a gente não fez. E o outro aqui, ó... Ele falou que dois testes passaram. Ó, dois testes em dois itens... Dois passaram com zero falha, ó... Teste passou. Bacana, né? Então, vamos continuar aqui a brincadeira. Quer ver, ó... Agora... Agora eu vou arrumar, né? Porque agora já sacaneou também demais, né? Soma 100... E 200. Deixa eu só dar um espacinho aqui. Ó, 100 e 200 vai dar 300.0. Só que agora eu vou parar de sacanear e vou arrumar esse negócio aqui, né? Return... Float... X mais... Float... Float... Y... Aí, ó... Bonito. Certo? Então, aí... A gente terminou a nossa função de soma. Ó, que beleza. Aí ele mostra bonitinho, ó... Try em soma... 4, 3... Expecting 7. Try em... 10, 20... Expecting 30. Soma... 200... 100 em 200... Expecting 300. Ok. Então, deu tudo certo. Esse doc test, cara... Já é o começo pra você começar a pensar e escrever teste. É a forma mais simples que eu vejo de começar a escrever teste, tá? Mas, assim... O que é importante não é o fato de você escrever. É o fato de você pensar e escrever. Porque, assim... Quando você pensa no seu teste, você começa a pensar em coisas que você não havia pensado antes. Que podem dar problema no seu software, no seu sistema, entendeu? Então, quando você adquire esse pensamento de teste, vamos dizer assim... Esse pensamento de TDD... Você... Cara, você começa a programar muito melhor. Sabe? Muito melhor mesmo. É... Isso é muito legal. Bom, então, assim... Como a gente tá faltando 10 minutinhos aí... Eu vou passar pra vocês o nosso começo do que seria o nosso jogo de 21. Porque esse jogo de 21 a gente vai implementar junto, tá? Tem algumas regrinhas que eu acho que eu vou passar pra vocês já implementarem até a semana que vem, certo? E sempre focando em usar dicionário, teste, lista... Tudo que eu passei até agora. Função... Porque se você deixar de usar uma dessas coisas... Sua vida vai ficar muito complexa, cara. É o conselho que eu dou. Que assim... É uma aplicação que parece simples, mas ela vai ficando grande, sabe? Ela vai ficando meio louca. Então, ó... Então, ó... Eu vou criar um arquivo aqui, ó... Chamado blackjack.py Só... Ah, eu acho que até devo ter um exemplo aqui já. Aqui, ó... Aula... 04... É... Tem... Tem alguns exemplos. Esse baralho... Só deixa eu ver qual que... Qual aqui que tá mais legalzinho. Ah, eu vou pegar esse aqui, ó... Só pra vocês verem como é que é o rolê do negócio. É... Nível mediano. Eu tô separando as coisas aqui nessas pastinhas que eu quero colocar no GitHub pra vocês depois. Mas tá muito bagunçado. Então, eu tô começando a arrumar isso agora. É... Opa... Coding... TF8. Eu só peguei aqui esse negócio, porque aqui já tem uma sequência bonitinha. E também eu já tenho os naipes aqui. Que eu não consigo digitar esse desgrama aqui, né? Deve ser alt e alguma coisa maluca. É... Então, ó... Eu tenho essa sequência aqui de números em cima. E tem uma sequência de naipes embaixo, tá? É... Um negócio que eu gostaria de fazer qualquer hora também, com a galera do grupo aí... O que vocês acham da gente marcar um code em Dojo? Seria bacana, né? Pega um exercício, um... Qualquer coisa, né? É... Ia ser bem louco. Não sei se a gente faria online... Ou a gente poderia também... É que eu não sei... É... Daqui de vocês que estão aqui presentes ainda... Tem alguém que não é de Sorocaba? Acho que talvez o... O Carlos entrou hoje. É, o Carlos São José dos Campos. São José dos Campos? Isso? Ah, sim. Então, a gente podia marcar online mesmo. Porque tem uma galera de fora. Mas... Eu não sei... Se vocês conhecem algum software que seja legal pra fazer isso. Eu tinha achado um... Um site que fazia code em Dojo. Mas não testei ainda. Preciso dar uma olhada. Seria legal pegar um problema um pouquinho mais complexo. É... Vocês gostam de truco? Todo mundo já jogou truco? Acho que quase... Quase impossível que não, né? Vocês já jogaram truco? Todo mundo já jogou truco? Ah, não curte? Então, pode ser pôquer também. Só que aí pôquer é tenso, cara. Acho que truco é mais fácil do que pôquer pra implementar. Eu acho. Não sei. É... A gente poderia pegar um... Um desafio, assim. Um jogo... Ou alguma outra coisa. Pra gente poder implementar no Dojo. É... Mas, assim... A gente tem que pensar como é que vai ser feito isso, né? Se a gente teria dois jogadores. Se eu teria... Um... Uma... Uma inteligência ali no computador pra... Pra responder determinadas jogadas, sabe? Aí eu não sei. Mas, assim... Eu vou pensar melhor nisso. Com calma. Daí a gente vai... Faz um negócio. Pode ser até mais simples. Porque truco é... Jogo é meio complicado, cara. Eu comecei a fazer esse blackjack aqui. Eu achei que ia ser mais fácil falar a verdade pra você. Eu achei que o negócio é meio... Meio maluco. Que... Você começa a esbarrar naquelas regras. E tem muita regra, cara. Tem muita coisa. Mas, assim... Vamos começar do básico aqui. Eu tenho duas listas, ó. Todo mundo aqui entende que eu tenho duas listas aqui. Tem os números. E tem os nipes. Né? Aí eu vou fazer aqui, ó. For... Opa. For... É... Naipes... Não. Naip in naipes. E... Número... In números. Certo? For. Print. Aqui só pra... Pra mostrar o baralho, ó. Ponto format. É... Número. E... Naipe. É... Acho que eu... Acho que eu não... Acho que eu não fiz errado. Vamos ver. Por um tracinho aqui. Bonitinho. Pá. Só pra ficar separadinho. A maior ficar feio esse tracinho. Mas tudo bem. Vamos fazer o simples primeiro. É... Blackjack. Ó lá, ó. Tenho aqui... 52 cartas. Tá? Eu usei uma sacanagem de... De linha de comando aqui, ó. Que eu conto a quantidade de linhas que eu tô imprimindo na tela. Tá? Então eu tenho aqui as minhas 52 cartas do baralho. Certo? Bem bonitinho. E aí... É... Eu posso aqui... Fazer já uma função pra fazer isso aí. Né? Seria melhor, né? Daí, ó. Vamos começar aqui... A fazer uma função. Eu... Poderia... Deixa eu pensar aqui. Poderia ter um... Bom... Ter uma lista de números e uma lista de nipes. Eu queria agrupar esses caras. Eu poderia agrupar numa outra lista. Também. Seria bacana. Porque daí eu tenho a carta junta, né? Tenho o eyes e já tenho o nipe dela. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, cartas. Eu vou pôr baralho, né? Baralho igual uma lista. É... Então aí, ó. Baralho. Ponto. Append. E... Eu vou guardar minha carta aqui. Depois... Eu vou printar o baralho, ó. Printo. Baralho. E aí eu vou fazer também... O lane do baralho pra saber quantas cartas eu tenho ali. Lane. Baralho. Pra ver se deu tudo certo. Ó, vamos lá. Python. Blackjack. Ó lá, ó. 52 cartas. E já tem uma lista de cartas aqui, ó. Bacana, né? É... Aí... Vamos... Vamos abstrair um pouco isso aí. Vamos deixar mais fácil. Tá muito complexo. Vou colocar aqui. Def. Baralho. Sem nada. Só vai ter uma função, por enquanto. Chamada baralho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bem simplesinho. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui. Return. Baralho. Ó, esse cara tá bem simplesinho. Bem simplesinho. Bem tranquilinho. E aí eu vou criar uma variável aqui embaixo. Chamada baralho. E eu vou criar o baralho. Eu vou chamar baralho... 0, 1. Sei lá. Baralho 0, 1. Eu tô sem criatividade. E aí eu vou ter o baralho... Posso ter o baralho 0, 2 também. Eu tenho dois baralhos. Posso brincar com eles aqui do jeito que eu quiser. Print. Baralho. 0, 1. E print baralho. 0, 2. Tá. Olha lá o Python. Black Jack. Olha lá. Aí tem duas listas aí. Com as cartinhas e tal. Bonitinho. Aí, ó. O que que é bacana? No baralho... Eu tenho que embaralhar, né? Tipo... Já viu? Não tem como jogar. Vou jogar um baralho que tá... Sequencial. Sem embaralhar. Fica chato o negócio. Então, eu vou fazer assim, ó. Tem uma função... Uma... Uma biblioteca do Python chamada random. Import random. Aí eu vou fazer assim, ó. Def. Embaralha. Mas pra eu embaralhar, eu vou precisar de um baralho. Embaralho. Só que... Aqui... Eu consigo escrever um teste pra esse cara. Concordam? Já passei do ponto de escrever um teste. Dois testes, inclusive. Posso fazer o seguinte. Ó... É... DocTest... Do... Baralho. Vou pôr baralho. Depois a gente... Separa esse módulo. Em vez de chamar de Blackjack, eu vou chamar de baralho. Né? Fica mais fácil. Entender o que ele faz. Ó. Vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Eu vou ter... Um, dois, três. Vou criar um baralho. Vou chamar de baralho. Baralho. Não, baralho. Baralho fica estranho. Baralho 01. Baralho 01. Vai ter um baralho aqui dentro. O que ele vai me retornar? Por enquanto, nada. Eu só tenho a variável baralho 01 criada. Aí, aqui, ó. Eu vou fazer assim. Lên. Do baralho 01. Vai ter que me dar 52 cartas. Se não me der 52 cartas, tá errado. Vou fazer um teste pra essa função. Um teste bem básico. Bem basiquinho mesmo. Ó. Então, vamos lá. Python. Menos M. Doctest. Blackjack. Ó. Funcionou. Vamos ver se funcionou mesmo. Vou pôr o menos V aqui, ó. Ó lá. Eu coloquei no baralho 01 as cartas. E ele me deu 52 cartas. Só que o nome baralho tá ficando meio esquisito, né? Eu vou chamar aqui de criar baralho. Criar baralho. Outra coisa. Se vocês conseguirem fazer também, que é bacana. Eu, por enquanto, tô escrevendo tudo em português. Os scripts que eu tô fazendo, tudo. Mas é sempre mais legal você escrever em inglês. Sabe? Porque quando vocês colocam no GitHub, tem muita gente fora. E é sempre legal que as pessoas entendam o que você tá fazendo. Isso pode chamar a atenção das pessoas. Você pode ser contratado, inclusive, pelo seu GitHub, cara. Isso é muito importante. Então, assim, tenta escrever código em inglês pra colocar no GitHub. Eu, a maioria dos códigos que eu tô tentando, que eu tô escrevendo agora, eu tô tentando sempre escrever em inglês. Tô escrevendo em português aqui pra vocês entenderem um pouco melhor, de forma mais fácil. Mas, inclusive, depois que eu, quando eu for colocar esse código aqui lá no GitHub, Eu vou traduzir ele pra inglês, e aí, vocês já estão sabendo mais ou menos como é que tá funcionando o negócio aqui. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho meu primeiro teste. E eu vou fazer a função de embaralhar agora, ó. Def. Aliás, primeiro vou criar o teste. Primeiro vou criar o teste. Ó. É... Embaralha... O baralho. Só que aqui, eu vou fazer uma malandragem, ó. Eu vou pegar... Do baralho, as dez primeiras cartas, ó. Zero até dez. E vou escrever... Dez primeiras. Aí eu vou embaralhar esse baralho. E, depois, as dez primeiras não pode ser igual àquelas dez primeiras ali, porque ele tem que estar embaralhado. Pegaram a ideia? Vou pegar aqui, ó. Embaralho. De novo, ó. Zero até dez. Vai ter que ser diferente das dez primeiras que eu tinha pegado. Ó. Tem que ser diferente. É diferente? True. Vocês estão entendendo como é que está esse teste aqui? Ou está muito enrolado? Tranquilo? Só vou terminar essa segunda função aqui e a gente já encerra por aqui. Daí eu vou passar o exercício para vocês darem uma brincada em casa. É... Ah, outra coisa que é bacana também na função é você documentar o que ela faz. Para você documentar o que ela faz, vocês vão colocar três aspas aqui. Aqui não é uma doc test, aqui é uma doc string, que eles chamam, tá? Sempre a linha, a primeira linha, debaixo de uma função, debaixo de uma classe, que tem três aspas assim, do jeito que eu estou fazendo, é para documentar ela, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. Tá muito certo isso. É... É... Nossa, esquisito, né? Pack, mas tudo bem. É... Create and Pack with cards. Beleza. Beleza. É... Vou mudar aqui, ó. Create Pack. Vou até mudar aqui também. Vou dar uma safadeza aqui para mudar tudo de uma vez. Baralho. Pack. G. Tá. Criar Pack ficou uma bosta, aí. Create. Pack. Pack. Ten firsts. Deck, deck. Puta, deck, cara. Deck. Pode crer. Deck. Nossa, eu não sei como é que eu esqueci essa palavra. Eu joguei Pokémon TCG 50 anos da minha vida. E eu esqueci essa palavra. Foda. Eu acho que é o sono, né? É... Deck. Deck. Aí, em baralho, eu vou chamar de Shuffle. Shuffle. E aqui vai ser ten firsts. Eu não sei, cara. Às vezes eu acho que até programar em inglês parece que é mais simples. Sabe? As palavras são menores. Numbers. Puta, aqui também não sei. Knife, hein? Knife. Knife chama Suit. Beleza. Suit. Baralho. Pack. Suits. Suits. Suit. Number. Numbers. Ah, sim. É, as cartas eu não vou precisar que eu coloquei o desenho delas. Por enquanto. Mas depois, se vocês acharem mais fácil, vocês podem ter que colocar... Os nomes, né? Fica mais fácil trabalhar, eu acho. Número. Number. Knife Suit. E return. Deck. Perfeito. É... Agora vamos testar, né? Vamos testar. Vamos ver se está tudo bem. Tem um teste a mais escrito ali. Que por enquanto a gente vai deixar ali, mas não está nem criado nada, né? É... Vamos testar. Ó. Então aqui, vixi, deu um monte de pau. Eu tenho aqui, trying, deck, igual create deck, expecting none, nothing, né? Expecting nothing, ele está falando, ó, essa função aqui não tem retorno nenhum. Basicamente, realmente não estou testando essa criação do negócio aqui, né? É... Estou testando só se tem o número que eu quero. Aí aqui, no caso, ele deu ok. Aqui são 52. Tem um first, tipo, na verdade não é bem um teste, mas é... Eu peguei e só criei uma variável aqui também, para fazer slice, né? Para pegar um pedaço do baralho. Aí o try and shuffle deu pau, ó. Expecting none. Mas ele falou aqui, ó, name error shuffle is not defined. Depois ele falou aqui, ó, o deck. Deck diferente tem first, esperado true. Só que eu ganhei, tomei, false. Por quê? Porque eu não embaralhei o baralho. Se eu não embaralhei o baralho, está na mesma sequência ainda. Beleza? Então vamos fazer o resto que falta aqui, rapidinho. Ó. Death shuffle. Eu preciso passar um baralho, né? Deck. 2, 3, 4. É, aí, o que eu fiz aqui, ó. O shuffle, eu não estou criando outro objeto. Eu estou embaralhando o próprio baralho que eu passei. Então eu vou ter que colocar esse deck igual a random. Port random. É, eu não sei se é a lista. Agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Ah, Python. Test igual. Na verdade eu fiquei na dúvida se é o random ou se é a própria lista aqui. Dá pra embaralhar. Test. Ponto. O bom do Python é que, cara, você tira as dúvidas assim, muito fácil. É, não tem shuffle. Shuffle é o random mesmo. É, então, ó. Vou fazer random.shuffle.deck. E vou gravar dentro do mesmo, da mesma variável aqui, ó. Perceberam? Não estou retornando nada pra ninguém aqui, ó. É, só estou dando um shuffle. É, vamos testar. Testar. Ó, vamos ver. Ó, aparentemente deu tudo certo aqui, ó. Vamos ver se está certo. Trying. Deck. Create deck. Expecting nothing. Tenho firsts. Peguei as dez primeiras cartas do deck. Expecting nothing. Ok. Trying. Land deck. Ah, tem 52 cartas. Ok, bonito. Trying. Shuffle. Shuffle deck. O embaralhamento do deck aqui. Eu vou ter que modificar a posição das dez primeiras cartas, pelo menos. Se as dez primeiras forem diferentes das dez primeiras antes de embaralhar, eu retornei true. Então, aí funcionou o meu negócio. Certo? Então, aqui, ó. A gente tem, é, o teste das 52 cartas. Eu acho que eu vou passar esse teste pra cima. Aqui, eu vou passar esse lane pra lá. Fica mais claro de entender. Vou colocar aqui, teste. É, shuffle. E aqui... Eu não sei se vai sair o comentário no teste lá. Test. Create. Deck. Vamos ver se sai. Porque esse aqui é um comentário no Python, né? Eu não sei se ele vai ficar escrito no teste. Se ele ficar escrito no teste, vai ficar legal. Eu acho. Não escreveu. Não escreveu. Eu consigo fazer uma outra coisa, então. Eu vou colocar esse comentário na linha de baixo aqui. Colocar na frente. Só pra ver se fica legal. Só pra documentar melhor. Essa aí é frescura, tá, galera? Não é nada sério. Só pra ficar mais bonito. É... Acho que aqui vai ficar. Vamos ver. Ah, beleza. Ó. Test. Create. Deck. E test. Shuffle. Agora, pelo menos, fica divididinho aqui. A gente sabe que daqui pra baixo é o test. Shuffle. E daqui pra cima é o test. Create. Deck. Certo? É... Então aí a gente criou dois test bem basiquinhos. Com duas funções bem basiquinhas. Mas já estão funcionando. A gente consegue criar o baralho. Se a gente colocar aqui if name... Opa. Name. Igual a igual. A. Main. A gente já consegue usar esses caras. É... Um, dois, três, quatro. É... O meu deck. Vai ser... Create. Deck. E aí... Eu vou fazer um... Shuffle. Deck. E ele já vai estar embaralhado. Ó, que louco. Print. Deck. Vamos ver. Se ficou bonito. Python. Blackjack. Ó lá, ó. Tô com as minhas cinquenta e duas cartas. Todas embaralhadas. Aí deu no que a gente queria. Entendeu? É... Usando o... O módulo random. Vocês vão ter que... Vão... Vão precisar dele pra fazer as coisas que eu vou pedir. O exercício que eu vou pedir. E... Mas assim. Eu vou dar umas pistas lá no... No blog. Eu vou escrever lá no blog mesmo. Depois eu copio o link. E colo pra vocês no... No... No Python Sorocaba. Que acho que fica mais fácil escrever no meu blog. Fica melhor a formatação assim. Do que escrever no e-mail. Tranquilo aí, galera? Alguma dúvida desse pedacinho aqui? E... Tentem... Tentem escrever testes. Tá? Tentem. Se vocês não conseguirem, me falem. A gente faz meio que junto. Tá? Porque se vocês conseguirem pensar dessa maneira aqui, ó. Que eu comecei a fazer. Cara, isso já vai ajudar muito... A... A vida de vocês como programador. Tá? É... Vocês vão começar a programar bem melhor. Também... Recomendo ler o... O que o Felipe colocou aí do... Do Python Club. Do... Do Kuducus. O Kuducus... Aquela aplicação que ele fez... É... É web, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. Tipo... Que é vontade. É... Rafael. Você falou uma coisa... E não sei se todos têm esse conhecimento. Que coisa? Vinícius. Diz aí. Que às vezes eu... Eu pulo as coisas. Principalmente que o sono vai batendo já essas horas. É foda. Quando eu entrei na faculdade, tive dúvidas sobre diferença. Entre função e método. Cara. É... Mas você disse que eu expliquei isso? Ou... Não entendi. Ah. Entendi. É... Cara. No caso. Ó. No Python. Não muda tanto o que é uma função. O que é um método. Na verdade. O... O método. Ele é uma função. Que está dentro de uma classe. Só. Tipo. Não vejo muita diferença nisso. É... É uma função. Do mesmo jeito da outra. Só que ela está dentro de uma classe. Quando a gente começar a mexer com... Com orientação a objeto. Acho que se a galera não entendeu muito bem esse conceito. Talvez fique mais claro. Entendeu? Mas basicamente... Mas basicamente... São calabos. São... Tem as mesmas características. As únicas coisas que são bem diferentes no Python, por exemplo. É que... Até o Luciano Ramalho... Ele já chegou a criticar algumas vezes. O Luciano Ramalho é um cara muito... Que eu considero que é um cara muito bom de Python. Acho que... Assim... Na minha opinião... É um dos melhores do Brasil. É... Acho que não só na minha. Muitas pessoas. É... Ele fala que... Um negócio que ele não gosta das funções do Python... Mas agora está mudando um pouco isso nas novas versões. É que... Da mesma maneira que você define uma função... Com a palavra DEF... Sabe essa palavra DEF aqui? Você define muitas coisas com a palavra DEF. E... Às vezes essas outras coisas não são funções. Entendeu? Isso às vezes pode confundir um pouco a cabeça das pessoas. Porque... Atualmente você consegue definir corrotina... Generator... Acho que corrotina... Generator... E função... E método também, né? É que método na verdade é bem parecido com função. Mas assim... Corrotina e Generator... É um pouco de sacanagem definir com a palavra DEF. Sabe? O cara que não... Não é um cara muito experiente de Python... Às vezes ele se confunde com isso. É... Que eu uso a mesma palavra para definir. Mesma palavra DEF. Mas é um... É um... Não sei se eu posso dizer que é um problema... De sintaxe, né? Mas... Eles estão mudando isso. Que agora... Eles estão melhorando isso. Eu não sei se um dia... Pode acontecer de chamar um método com uma palavra diferente também de DEF. Talvez. Não sei. É... É que método e função é meio parecido, né? Mas ficou claro aí, Vinícius? Eu... Tipo... Você acha que... Você acha que está zoado a explicação? Vinícius? Vinícius caiu, será? Ah, sim. Às vezes sobra confusão por não compreender que são as mesmas coisas. Porém, com diferença de serem utilizados sobre a O e a outra mais substruturada. Exatamente. No Python, cara, essa diferença é mais pequena do que em outras linguagens, na minha opinião. Porque, por exemplo... No Python, o que eu acho muito louco é que você pode, por exemplo, definir uma função fora da classe e depois você chamar ela dentro da classe como se ela fosse um método. Você pode... É uma técnica chamada monkey patch. Monkey patch. Você pode pegar uma função de fora e colocar ela para dentro da sua classe. E ela se comporta como um método. Tipo... Sem diferença nenhuma. É porque no Python tem essa questão de que as funções são objetos. Então, você consegue fazer muita coisa com uma função, sabe? Acho que mais do que... Mais do que Java, por exemplo. Que é uma linguagem um pouco mais travada nesse sentido. C. Não, C não tem nem orientação objeto, né? C++, por exemplo. Coisa desse tipo. Esse exercício vai ser disponibilizado? Vai! Eu quero colocar todos os códigos que eu estou fazendo aqui no GitHub, Felipe. Só preciso organizar melhor as coisas. Mas o exercício, na verdade, não é só esse. Eu vou passar mais coisas para vocês fazerem. E esse daqui vai ser o começo dele. Vocês podem pegar esse aqui para continuar ele. Beleza? Bom, galera. Acho que por hoje é só. Está ficando tarde para caramba já também. Já é 11h21. Vocês devem estar com sono. Eu também estou. E aí, segunda, novamente, a gente se encontra por aí. Beleza? Se tiverem dúvidas, o vídeo eu vou disponibilizar entre hoje e amanhã. Vocês podem rever o vídeo. Podem me perguntar as coisas no e-mail. Podem me perguntar as coisas no blog. Depois eu vou passar o exercício no blog também, entre hoje e amanhã. E daí vocês dão uma estudada aí para fazer o exercício até segunda-feira. E agora, pelo menos, essa semana vai ser um pouco mais sossegado. Porque sexta-feira acho que a maioria não vai trabalhar. Vocês tentam dar uma focada no Python lá, meu. Né, não? Bom, mas é isso aí, galera. Boa noite aí para todo mundo. Bom descanso para vocês. Vou até cancelar a gravação aqui já. Falou, galera.